Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou o Rogério, estamos aí já próximos da prova do concurso público de Diadema, que teve prorrogação de inscrições, mudou a data da prova, enfim, mas a prova vai acontecer no próximo dia 14 de abril, agora está certo mesmo, o pessoal estava um pouco confuso, ah, quando que vai ser a prova? dia 14, com exceção do agente de serviços gerais, que aí eles vão marcar uma outra data da prova, a prova objetiva vai acontecer no próximo domingo, 14 de abril, como você sabe, eu fiz a apostila do agente de apoio escolar e a apostila do agente administrativo 2, na descrição do vídeo tem os links para você comprar essas apostilas, tá bom? Então, dá tempo ainda, reta final, tem uma semana para estudar. Então, a Prefeitura tem a publicação no Diário Oficial da Prefeitura, dos locais da prova, e teve também a publicação, obviamente, do local da prova no site da Instituto Mais, mas no blog também eu coloquei, você vai acessar o blog lá, lá para baixo, eu coloquei lá, local da prova, confira o PDF abaixo dos locais da prova que serão realizadas. Aí você clica lá no PDF para baixar, lá vai ter o nome, está o nome de todos os candidatos e o local que a pessoa vai fazer a prova. O agente administrativo 2 vai fazer a prova de manhã, os demais cargos vão fazer a prova à tarde, inclusive o agente de apoio escolar. Daqui a pouco eu vou abrir o PDF para ver aqui os locais das provas, como é que estão. Mas antes disso, através da convocação de candidatos para a prova, foi possível fazer a contagem de inscritos, agente de apoio escolar 5.179 inscritos, agente administrativo 3.315 inscritos. Me chamou a atenção, agente administrativo, não teve muita inscrição, foram poucas. Eu já fui agente administrativo em Diadema faz tempo, na época eu fiz um concurso também. E eu me lembro que foram 8.000 inscritos, agora aqui 3.315. Deve ser também porque tem outros cargos no meio, a banca também não é muito conhecida, então não teve tanta inscrição assim. O último concurso de agente administrativo 2 também foi com poucas inscrições e rapidamente zerou a lista do agente administrativo 2. Então é que teve a prorrogação do edital do concurso anterior, sem este cargo, porque já não tinha mais aprovado. Então por isso fizeram esse concurso público de agente administrativo 2 e é um cargo que chama bastante gente mesmo. Agente de apoio escolar, acredito que vai ter muita convocação também, até porque para temporários a lista rodou bastante, passou dos 500, não vou recordar aqui ao certo, mas são mais de 500 que já foram convocados e tem bastante rotatividade. Claro que agente de apoio escolar está aquela discussão a respeito da atribuição do cargo. Eu já fiz até um vídeo falando aqui que o correto, pelo que você lê na descrição do cargo, é que este profissional deu apoio geral na escola, para todos os alunos, entrada, saída, os intervalos, ajudar a professora quando precisar, em sala de aula, enfim. Mas as denúncias que as pessoas vêm fazendo dos grupos é de que estão pegando um agente de apoio escolar e colocando para trabalhar exclusivamente com inclusão. Inclusive, tem pouca agente escolar nas creches, a maioria estão nas escolas de ensino fundamental, que a demanda, a necessidade de apoio para inclusão é bem maior. Então, o que está acontecendo? O agente de apoio escolar está dando suporte somente para a educação especial e não está trabalhando com os demais alunos. Isso vai contra a descrição do cargo, não é isso que a descrição do cargo fala. Inclusive, na descrição do cargo, que eu me lembro, fala só assim, que poderá haver o suporte, deixar a gente de apoio escolar com crianças com necessidade especial no transporte. Talvez ali para auxiliar a levar no transporte ou acompanhar dentro do transporte escolar, algo nesse sentido. Não tem a ver com dar o suporte ali diário na rotina diária do estudante na escola. Então, o pessoal está comentando bastante sobre isso, mas acredito que quando for o cargo efetivo, tem uma tendência de mudar um pouco isso aí, a atribuição, aí talvez, o que pode acontecer? O efetivo fique com o serviço normal mesmo, que é o agente de apoio escolar, e o que é contratado fique com o serviço de inclusão. Tem uma tendência a acontecer isso, não estou falando que vai acontecer, mas pelo que eu estou percebendo. Bom, agora mudando um pouco o foco aqui da atribuição do cargo para os vencimentos, teve reajuste, inclusive o pessoal fala, olha, foram 7% de reajuste. Eu vou me confundir, eu achava, eu achei que era 8%, 7%. Mas mesmo assim, a Prefeitura de Santo André ficou para trás, deu 4,5% e Diadema deu 7%. Então, por reajuste, tem uma mudança significativa no salário. Ficou o seguinte, o salário base do agente de apoio escolar é de R$ 3.004,00, tem o vale de transporte, se você precisar, e tem o vale de alimentação no valor de R$ 535,00. É pago em dinheiro, vale de transporte também é pago em dinheiro. Eu vou fazer uma conta aqui rapidinho, bem básica aqui, R$ 3.004,00 menos 14%, mais R$ 535,00. Vai que aí talvez tenha o convênio, mas vamos supor aqui que são esses os descontos. R$ 3.100,00 mais ou menos livres para o agente de apoio escolar. Já o agente administrativo 2, ambos trabalham 40 horas semanais, já tem o vencimento um pouco menor. Com o reajuste foi para R$ 2.594,57, e também teve vale de transporte, também recebida de alimentação em dinheiro de R$ 535,00. Então, ficaria mais ou menos aí R$ 2.700,00 livres para o agente administrativo 2. Melhorou bastante esse cargo, apesar que também são outras épocas. no tempo que eu trabalhava lá era R$ 1.400,00, R$ 1.400,00 e pouco. Agora já está mais de R$ 2.000,00, R$ 2.700,00, R$ 2.700,00. Então, está ficando, quer dizer, não é que é interessante, mas está pagando mais do que na época. Então, é um sinal de que a prefeitura foi fazendo, então, esses reajustes. Lembrando que a apostila, gente, está na descrição do vídeo, você pode comprar, você tem uma semana para estudar. Eu vou abrir rapidamente aqui o local da prova, para olhar aqui na minha tela e comentar um pouco. O primeiro, a primeira sugestão que eu dou, a primeira dica que eu dou, conheça aqui a cidade, em Diadema, a prova, quando tem dia domingo, o que acontece? O transporte aqui não é bom no domingo. Passam poucos ônibus, um ônibus, tem linha que é um ônibus só, é tipo, ele vai e volta. Então, o mesmo ônibus que foi, o mesmo que vai voltar. Imagina a demora que ele vai rodar a cidade inteira. Então, eu aconselho, aqui em Diadema tem dois principais terminais de ônibus. Tem o terminal de Diadema e tem o terminal de Piraporinha. Quem vem de São Paulo, pela Zona Sul, ali, que vem pelo lado de lá, de Jabaquara. Aí, desce do Jabaquara, pega o Trólibus, sentido Piraporinha. Ou o sentido, é melhor pegar sentido de Somernaga, que ele vai passar pelos dois. Então, ele passa pelo Diadema e passa pelo Piraporinha. Depois vai para Somernaga, você desce em um dos dois. Você vê qual que é o local da sua prova, pesquisa no Maps, Google Maps. Qual o terminal mais próximo? Se é o de Diadema ou se é o de Piraporinha? Se for de Diadema, você desce no terminal de Diadema. Se for de Piraporinha, você desce no terminal de Piraporinha. Então, você faz essa primeira pesquisa. Desceu do terminal, chama o Uber. Eu acho que é isso que tem que ser feito, porque, dependendo de ônibus, vai ser complicado aqui em dia de domingo. E, para voltar, a mesma coisa, você pega o Uber, até o terminal de ônibus, Diadema ou Piraporinha, ou você, se tiver com a grana sobrando, pega o Uber até a sua casa direto. Isso é para quem vem de São Paulo. Para quem vem pelo lado leste, na leste, vai descer ali em Santo André, de trem, e vai pegar o outro ônibus também, subindo para Diadema. Aí passa primeiro pelo Piraporinha e final do Diadema. É o mesmo esquema. Deixa eu dar uma olhada nesses locais de prova aqui. Vila Socialista. O pessoal estava comentando o seguinte. Ah, é muito perigoso em Diadema. Gente, primeiro, a prova vai ser de dia. E as escolas, pelo que eu estou vendo aqui, todas as escolas que foram colocadas para receber candidatos, elas não ficam dentro das comunidades. Elas ficam em uma via pública, bem acessadas. Alguns ficam na avenida. Então, assim, vai ser bem tranquilo. Os cuidados que você tem que tomar são os cuidados que você tem que tomar também em São Paulo. Quais? Não ficar, né, boiando, andando com o celular na mão, pensando na morte da bezerra, ou andando e falando com alguém ao telefone. Isso aí é chamar, é chama-assalto o nome disso. O pessoal, nem mesmo em São Paulo, o pessoal dá uma bandeira dessas. Então, esses são os cuidados que você tem que tomar. Estou vendo aqui. Vila Socialista. Tem bastante Vila Socialista. Fábio Eduardo Ramos Esquio. Fica mais para o lado do centro. Romero Silva. Tem bastante escola estadual aqui. Isso é bom. As escolas estaduais são grandes. Tem bastante salas. As mesas são grandes, tá? Não vai pegar uma mesa pequenininha para fazer a prova. Isso é bom. Porque eu já fiz uma prova uma vez. Não sei se foi mal lá. Porque aí colocaram a escola municipal. E as cadeiras eram pequenas. As mesas pequenas. Para criança pequena. Foi muito complicado fazer essa prova. Aqui não. Pegaram as escolas estaduais. Pelo menos a parte do conforto vai ser tranquilo. Eu até prefiro que seja a escola estadual do que uma universidade. Uma universidade, você vai fazer a prova. Na universidade, aqui está o banco, né? Está só o apoio aqui do braço, sabe? É tipo metade da... Nem metade. Um terço de uma mesa inteira. Tem aquele... Tem aquele negocinho assim para você pôr. Você só escora o braço ali. E se você for fazer a prova, você fica ali no cantinho. No estado não. É uma mesa quadrada assim, ó. Você coloca aqui a água. Você coloca aqui a prova. Coloca as coisas aqui, ó. Cabe tudo na mesa. Então é até bom quando é escola estadual. E é isso, gente. Vai ser muito tranquilo aí para vocês participarem desse concurso um pouco. Mais uma vez que dá tempo de você comprar as nossas apostilas. Na descrição do vídeo tem tudo aqui, tá bom? As apostilas. Também tem a postagem que eu coloquei no blog. Lá tem o link para você baixar o PDF do local da prova. Para quem está um pouco perdido ainda, tá? É isso. Muito obrigado. Boa prova. Até a próxima. Valeu.